A hora de Sandra tese aqui no programa e a Sandra trouxe opções aqui, ó, lindas, que eu tô apaixonada. Lindas e baratas. E baratas. Por causa do fim do ano que todo mundo tá dando só uma lembrancinha. É verdade. Vamos começar pra aqui, Sandra? Gente, olhem que amor esse conjunto aqui. É uma regatinha assim, ó, em A, tá? Com decote verde. E olhem o short, a graça. Esse daqui é dos colais. Não? Super gostoso. Super macio. E a estampa, olhem, gente, olhem que chique. Isso aqui pra tu dar de presente. E pra ficar em casa também, né? Não tem erro mesmo. Essa aqui, ó, já me apaixonei por ela. Olhem que amor, gente. Essa camisolinha de malha, né? Uma malinha bem molinha. Bem gostosa. Essa aqui é R$ 139. R$ 139. Preço muito bom. Uma camisolinha que agrada todo mundo, né, Sandra? Até as mais jovens e até as mais maduras, né? É, até mais maduras, é. Olha aqui, gente. Olhem o que é a estampa. Esse aqui é igual ao azul que a gente mostrou. Olhem que amor. Ó. E olha o shortinho. O shortinho. Não, isso aqui tu vai pra praia, tu pode até ficar com ele o dia inteiro em casa, né, Sandra? E tem o vestidinho que eu achei uma graça. Deixa eu ver na mesma estampa, né? Olha que amor também. É um regatão. Esse aqui dá pra usar. Eu vendi como vestidinho mesmo. Até com uma saída de ficar na piscina, assim. Sim. Qual é o preço desse aqui, Sandra? Esse aqui é R$ 109. R$ 109. R$ 109. R$ 109. R$ 100% de algodão. Gente, assim, ó, produto de super qualidade. Vai tá dando um presente super bom. Então, apesar de que eu acho que com esse tipo de pijaminha a gente tem que se presentear, né, Sandra? Ah, é. Porque... Tem muita gente que compra o presente, mas também compra o presente. É, olha que amor esse aqui. Pra as fãs de animal tente. Olha que graça, gente. É. Daqui é viscolaicra, esse. Não, a graça. E esse aqui tá R$ 185. Esse tá um pouco mais caro. Mas um preço muito bom também, né, Sandra? A viscolaicra é. Olha aqui, olha o amor. Esse aqui, é este? Não. Esse aqui, ó. É com a regatinha básica e o shortinho. E olha o shortinho, o detalhe aqui do lado. Olha que amor, com neon. Esse aqui é bem curtinho, é bem jovem, né? Bem pra mocinha mesmo. Vem pras meninas adolescentes, né? E a Sandra sabe muito bem que elas querem porque ela tem netas adolescentes, né? Olha esse cropped, que amor. E olha o detalhe da manga aqui, bonitinho. Uma graça. E esse daqui é um... Também com o mesmo detalhe neon, né? É. E é uma... É uma bermudinha um pouquinho mais compridinha. E olha aqui, ó, gente. Tem os motivos, assim, bem de praia, né? E aqui... Esse é o... A camisolinha, ó. Com os botões em neon. Olha que amor. E aí também, R$ 109. E olha o hobbyzinho. E aí o hobby, que é o kimono, né? Que é o tchê em moda. Olha que amor. E o mesmo detalhe da manga, daquele outro kimono que eu trouxe, lembra? Ele tem a mesma coisa, ó. Olha que amor, gente. O detalhe da manga. E Sandra, e ele tem esse debrum todo em neon também, que tá super em alta, né? Bem moderno. Olha que amor, gente. Não, e olha que amor pra fazer o conjunto com os shortinhos também, né? Esse aqui, R$ 115. Muito bom. Muito justo o preço pra um produto de tanta qualidade, né? De tanta qualidade. Gente, hoje só feminino aqui, mas a Sandra tem masculino também. Tem os chinelinhos, não é, Sandra? Os chinelinhos que eu trouxe, né? E até agora, o final do ano, a Sandra está atendendo ainda no endereço antigo, mas a partir de janeiro, no endereço novo, que é do ladinho, ali na frente do Banco Santander, que é na mesma galeria, só vai mudar o local da loja. É, vai mudar umas três ou quatro lojas. É, né? Semana que vem tem mais Sandra Tese pra vocês. Obrigado. Um...